E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiro E aí galera, beleza? O que que tá falando é o Patife? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League, pessoal E agora vamos lá, já começamos aqui, eu estou jogando hoje, pessoal, com esse carrinho aqui que eu já esqueci o nome Esqueci mesmo, nossa, acabei de esquecer muito grande o nome, de verdade, esqueci completamente Caralho, já começamos a tomar, nossa senhora, eu não sei quem salvou o time ali, mas foi fundamental para que a gente continuasse da partida Ai caralho, eu errei esse chute, mano É um carro um pouquinho mais difícil, é o Paladin esse aqui, não é? Acho que é o Paladin Puta, eu esqueci completamente, fiz o estilão pirata nele hoje, certo? Estilão real, os caras piratas vão achar da hora, ó, David Jones e tal Ai cacete, que vacilo, deixei a bola passar por fora ali, vamos tentar se posicionar Galera, esse carrinho é muito irado, eu gosto dele, eu acho ele muito maneiro, mas ele é daqueles carrinhos difíceis de jogar Porque ele é mais baixo, né? E ele é bom para fazer gol de bola levantada, mas ele é muito ruim para defender e tal Pelo estilo dele, né? Pô, eu não fiz nada na parte da ilha, eu estou só correndo atrás da bola Ó, não fiz nada, eu estou com zero, eu só fiquei correndo atrás da bola, até agora é que nem um idiota, né? Então, é um carrinho que eu gosto bastante esteticamente, mas jogar com ele é um pouquinho complicado Principalmente porque ele é muito baixo, né? Ele é um carro baixo, ele é um carro rebaixado, né? Então, mas ainda assim, é um carro bem legal, eu já fiz boas partidas com ele, por isso que eu estou insistindo Eu desacostumei a jogar com carros altos, tipo a van e tal, que antes eu considerava a melhor Eu desacostumei completamente, né? Quem não viu o último vídeo, eu joguei com aquela... Ai caralho! Que merda, velho, de esperar que eles fossem bater, eu devia ter antecipado um pouquinho a jogada Meu time conseguiu tirar, mas eles... Caralho! Boa time, boa time, boa time, saímos, saímos, vamos... Ai, caraca! Rebote aqui, bola no meio, a gente precisa dar um jeito de... Uh, garoto! Ai, 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 cara, não! Não, o brother tá feio! Que agonia, o cara fez tudo certo! O cara fez tudo certo, olha só! Ai, mano, ele fez tudo certo e empurrou contra, mano! Era só ele não encostar na bola, era só ele deixar a bola aqui e cá Tudo bem, calma, acontece, tá um a um, o time ainda tá melhor E aqui eu tenho que ir pro gol, aqui eu não vou rushar não, vou só me abastecer aqui Beleza, meu time até que saiu bem Ai, caralho! Consegui dar um save ali, porque essa porra ia pro gol Eita, putz, deixei de pegar o turbo de 100% ali Vamos nos posicionar bem aqui na partida Bola ali do lado, a gente vai chegar com tudo agora Conseguimos tirar pra lateral? Conseguimos, jogamos lá pra direção do gol dos caras Eles pegaram o rebote, nós temos que tomar muito cuidado Meu time é bom, mas tem que tomar cuidado com aquele carinha ali Bom, por isso é que foi o cara que fez o gol, né? Ele errou, tadinho Porque, puta, às vezes acontece, mano Eu entendo quando você tá... Putz, é foda! É tipo um reflexo, tá ligado? Que dá errado É muito frustrante Eu imagino que o maluco deve tá bem puto com ele mesmo nessa hora ali Na partidinha dele Ah, vamos arrancar essa bola daqui, beleza? Aqui eu consigo descolar mais um turbo Ah, não! Ai, que erro, cara Aquele gol ali era pra ser meu, mano Caraca, eu fiz tudo direitinho, velho Mas na hora de bater pro gol, eu errei Vamos ver se eu consigo pegar uma bola espanadinha aqui Ai, cacete! O cara bloqueou na hora certa, jovens Vamos lá Calma que ainda dá Calma que ainda tá bacana aqui a partida Ah, não! Não, ajeitei pros caras Putz, ainda bem que eles se confundiram ali Tiraram, vai lá, mano Aí, boa saída de bola, jovem Boa saída de bola É o cara que fez o gol, né? O cara que fez o gol contra É o cara que fez o gol de ida também Agora que eu tô lembrando Agora vai Ai, caceta! Eu errei de novo Um pouquinho o ângulo, jovens Caralho! Não, meu gol não tá saindo assim por detalhe Ai, caralho! Nossa, meu lag agora me fudeu bastante Porque eu honestamente achei que o cara tinha passado reto nessa A gente vai tentar se antecipar aqui na jogada Vamos pagar de goleiro por enquanto Saiu? Conseguimos? Conseguimos Ganhamos A bola espanou ali A gente vai Ih, caralho! Sobe! Ah, não! Ah, consegui! Porra, golaço! Nossa, a bola veio devagarzinho Eu fui seguindo, fui seguindo E mandei pro gol 2x1, galera Então eu tô gostando bastante de jogar com o Paladin, né? Mesmo sendo um carro baixo Eu meio que me acostumei Com esse negócio dele ser maiorzinho Eu não sei, cara Eu gostei, eu tô gostando Eu acho que as minhas partidas estão sendo com ele Então eu preferi evitar o... Opa! E aí, Ninja? Quem vai? Eu fui Eu fui Você também foi Fomos os dois Esperamos, esperamos, esperamos Fomos os dois, né? Nenhum dos dois rushou Opa, peraí Acho que aqui dá, hein? Ai, caralho! Peraí, o brother quer pegar ali De qualquer jeito Eu não vou ficar queimando Mano, não fica disputando Apostando corrida com os brothers do seu time Tá ligado? Ai, deu merda Nossa, se essa bola não for para o gol Agora é muita sorte, velho Ai, caralho! Eu tentei, mano Nossa, mas ficou muito ruim Eu fiquei muito mal posicionado Que de ré Tudo bem Calma! 2x2 A partida tá boa Tá equilibrada Todas as partidas estão sendo muito equilibradas Eu adoro partidas equilibradas, velho Eu acho que dá um gás Dá uma adrenalina muito foda, né? 1 minuto e 40 de partida ainda Agora a gente tem que puxar Tá todo mundo numa posição não muito propensa Isso aqui O brother ali Ô, garoto! Ganhamos, hein? Ganhamos essa, hein? Peraí, tem que posicionar agora Para pegar o rebote Calma Ai, caralho! Caralho, foi secão, mano Nossa, foi secaço É horrível esse seco na bola Porque você perde completamente O contra-ataque dos brothers depois, né? Ai, consegui tirar o brother ali Que talvez fosse empurrar para o gol Dei sorte ainda para cacete Que mesmo atrasado eu consegui Ah, não Caraca Pera Ah, bosta Eu ia mirar no cara ali Conseguimos arrancar a bola daqui Ai, lag do caralho Eu tinha certeza que a gente ia passar com essa bola, mano Caralho, é muito ruim Quando o lag engana a gente assim Ô, garoto Que péssima saída, hein? Beleza Conseguimos recuperar A gente está com o goleiro ali Cadê a bola? Ih, cuzão Boa, vamos tirar essa bola daí Um minuto sobrando Partida empatada Não quero ir para o Golden Goal, velho Na moral Eu quero terminar aqui Em campo ainda Eu não queria ir para o Golden Goal Ai, cacete É sempre uma agonia a mais Ir para o Golden Goal, né? Hum, eu tinha que ter previsto melhor Essa jogada aqui Cria esse turbo aqui para mim Beleza, pegamos Eita, cuzão Sai daqui Boa, time Saímos Acho que foi para o gol, hein? Ah, não foi não A bola está no ar Está no ar Calma, posiciona melhor Caralho, levei uma porrada ali Nem vi de onde foi, mano Está muito treta essa partida Você é louco, cuzão Ih, fudeu Agora deu ruim Agora deu ruim, não Conseguimos tirar a bola dali Vamos com tudo, time Vamos com tudo, time Ai, consegui dar aquela batida da hora De trás do campo Filha da puta, tirou, mano Vamos jogar para o meio Vamos jogar para o meio Porque ainda tem chance 10 segundos Se fizer o gol agora é GG, hein? Não fez, não fez Agora precisa tomar cuidado para não tomar É agora Foi para o gol essa bola Foi para o gol essa bola Puta que parei! Roubei o gol do brother Mas foda-se Ganha Caralho Caraca, moleque Você é louco, cachoeira Você é louco Vamos rushar Porque ainda tem chance Nossa senhora Nossa, acho que não vai dar para os caras fazer nada, não Não deu, não deu Tiramos Bola só que vai acabar Acaba a partida do caralho Olha que roda louca que eu ganhei Caralho, velho Caralho Caralho Gostei, gostei Galera Muito boa partida Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Tá, vamos jogar mais uma Essa foi boa Mas eu vou jogar mais uma Para vocês Porque eu estou ligado Vocês sempre pedem duas Eu ia acabar Não vou acabar não Bora para outra partida Então não sai daí, jovem E aí galera Por que eu estou fazendo isso? Já é... Não é outro vídeo não Estamos aqui para mais uma partidinha Então voltamos Agora vai ser uma de dupla De dupla E eu acho que eu saí bem Eu acho que eu saí Ah! Meu Deus Meu Deus Essa era para ser gol, jovens Essa era... Ah, eu errei Eu errei o Ariel Por causa de novo Da câmera colada Eita, Pati Eu não aprendo, né Eu não aprendo Essa necessidade De jogar olhando para a bola Sabe? Não precisa, velho A bola tem que saber Onde ela está, jovens Eita, cuzão Eita, cuzão Vamos lá 2x2 aqui Uma partidinha Para dar aquela sofrida da hora Mano, a última foi emocionantíssima Vamos ver o que vai acontecer nessa Eita, caralho Está difícil, né O brother teve tempo de dominar e tal Esse jogo é legal Não adianta muito dominar a bola, né Porque a real é que não dá para chutar, né Não é que nem futebol Se você tiver espaço para dominar a bola Você tem uma vantagemzinha e tal Ah, vacilo A bola estava fácil para mim Eu tinha que ter me posicionado no gol E defendido Galera, desculpa Eu estou errando bastante recentemente Por essa mania de querer voar Às vezes quando não tem necessidade, né Tudo bem, calma Acontece 1x0 4 minutos de partida ainda A última partida foi muito boa Então essa aqui não pode ser Esse sofrimento todo, né Não pode ser tão difícil assim Ah, ganhamos de novo o first touch Ok Mas não foi lá essas coisas Calma, deixa eu pegar meu turbo aqui de 100% Eu prefiro pegar o turbo agora Do que tentar ajudar o time sem nada Eu vou acabar atrapalhando mais do que Ajudando Conseguir jogar a bola para lá Nossa, a ideia é nossa Ai, caceta Essa ideia é nossa aqui Pera aí Sai daqui, amigo Consegui jogar o brother ali Tirei ele um pouquinho da jogada Consegui jogar para o gol Caralho Que fine é para o gol Boa time, cacete Viu? Com calma Com calma A gente vai conseguindo aí O Rose Grand fez o gol A gente, mano Mandou Mano, fizemos save Estamos jogando bem, velho A partida está agradável Não está ruim para a gente Vamos ver como é que vai ser a situação do spawn agora Tá, spawn aqui é da hora Beleza Dá para fazer uma gracinha aqui Se liga, ó Aê, garoto Ganhamos mais uma Beleza Paladio, eu não sei porque ele ganha direto essas saídas de bola Velho, eu gosto para caralho desse carro Principalmente por causa disso Ô, caceta Caralho 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 Ai, tirou uma fina, velho Eu tirei uma fina tão fina Ai, cacete Tá, calma que ainda dá Calma que ainda dá para fazer alguma coisa Eu não sei cadê meu parceiro ali na saída A gente ainda Errei Errei feio o salto Cara, acho que era uma boa Um de nós ficar no gol, né Esse pá É isso que está faltando aqui do time Um de nós ficar no gol Tá os dois indo para o ataque A gente está se desprotegendo, né Tem que ficar um mais recuadinho Não você, eu não Não consigo ficar no gol, não Sou ruim no gol, time Ai, garoto Quase fez o golzinho ali dele Eles jovens Espera aí Vamos posicionar bem o carro aqui na parede E agora é a nossa saída, hein Ah, não, não, não Ai, cacete Eu estou errando uns bagulhos assim Por centímetros Por milímetros Não é uma agonia Quando você erra um bagulho desse Porque a jogada seria tão boa, velho Seria tão boa Ah, foda-se Vai, vamos lá Bola rebatida A gente vai tentar pegar daqui, ó Do aéreo Ah, meu Deus Eu estou precisando treinar aéreo, jovens Ah, não Que sofrimento Puta Se eu acerto essa Se eu acerto essa Os caras não fazem o gol E a gente faz Resumidamente Era isso que ia acontecer Eu só precisava bater Não precisava nem ir pro gol Eu precisava só bater nela Cacete Pior que aqui nem adianta eu também largar Vai, amigo Você precisa largar Eu não Eu estou atrás Largou perto, mano Você não viu que tem caralho na sua frente Você larga, mano Ih, caralho Ih, caralho Posicionei mausíssimo Nessa Consegui empurrar pro gol Calma, tenta compensar aqui Ai, cacete Eu fui mais rápido que a bola Nossa senhora A partida dos erros Essa aqui, velho Ah, consegui Vai, saí na arrancada Ah, não Fiquei pro lado errado Calma, vamos lá Que ainda vai sobrar a bola aqui Ele vai bater Será que ele vai jogar pela parede? Ai, foi quase Foi quase que a gente disparou Mas beleza Aqui tá o brother Ele vai tentar fechar ele pelo gol Ih, caralho Deu ruim, hein Passou seco por mim aqui a bola Ah, não Não é possível Puta que pariu Nossa, mano Foi gol agora por um milagre Mas agora vai ser Não vai possível Ai, meu Deus 1 minuto e 56 Se a gente levar o gol agora Não tem esperança Mas se a gente fizer Ah, Rosê Você tá jogando pro nosso gol, cara? Você tá jogando pro maluco? Caralho Ai, consegui empurrar Não O brother salvou Boa Ah, não Cacetobas Eu dominei a bola E o cara veio no meu corpo É isso que acontece Tá Conseguimos dar aquela arrancadinha Jogamos pra defesa dos caras de novo Travei o defensor deles Aí, caralho Contou pra mim o gol Caralho Eita, por que que eu Eu apertei alguma tecla aqui E falei no jogo Vocês viram, caralho Porra Que sofrimento, mano Ainda dá chance, galera 1 minuto pra empatar, hein Nossa, a gente jogou direitinho Travei o cara Não deixei ele arrancar E demos sorte Ainda do outro brother Empurrar pro gol contra, né, mano Caralho Partida sofrida, senhores Sofrida Mano E duplas Eu tô jogando sempre com pro, né O nível Eita, caralho Caralho, mano Os dois empurraram a bola ali Que bagulho louco Os dois sim empurraram com a bola A gente realmente fez um jogo de corpo ali, né Um empurrou a bola pra um lado Do outro pro outro Vou tentar tirar a bola por aqui Beleza Saímos na vantagem Mais ou menos Aí, ó Tá no ângulo, jovem Tá no ângulo, jovem Golaço Ah, o cara atirou, véi Vai, bate essa bola Para de querer dominar, caceta Ai, puta que pariu, mano Ai, vamos tentar jogar lá pro meio de... Ih, piorei Joguei pros caras Posiciona, carrinho do cacete Calma, vamos voltar Eu preciso pegar o turbo que vai ter aqui E entrar com tudo São 50 segundos, Helio Uma porradinha decisiva aqui Pode levar o jogo pra vitória agora Eles vão tirar Vão tirar pela parede A gente vai tentar Devol... Ai, errei Puta que pariu Não é possível Não pode levar gol agora Não pode levar gol agora Boa, garoto Vamos sair no contra-ataque Minha nossa senhora Ah, devia ter deixado a bola quicar, né Tá com turbo O rebote ali ia ser mais... Ia valer mais a pena do que nada 30 segundos Os caras fizeram Ai, que merda Nossa, tá cada vez mais difícil A galera tá ficando... Tá jogando cada vez melhor Tá ficando realmente cada vez melhor Ó, o cara até abandonou Filha da puta Nossa, o cara... O cara é foda E isso dá raiva O cara abandonou a partida Faltando 20 segundos Não jogou bem E abandonou a partida É muito de cusa Isso é muito de cusão, velho Sem maldade Puta, o cara ali errou o lance E eu errei a saída Quase fiz um gol ainda Ah, caralho Ai, o cara pegou o turbo É foda Nossa, mano O cara que abandona a partida Merece uma saroba tão gorda no rabo Mas eu fiz um gol ainda Ah, não fiz Filha da puta O cara tirou, mano Não deu do que gostar Deixar fazer o meu golzinho sozinho Mas é isso aí, pessoal Vamos terminando aqui mais essa partida Se você gostou Não esquece de avaliar Perdi, foi sofrido Ó, ganhei nossa Próximo vídeo já sabe até que eu vou estar, né Pessoal, muito obrigado Espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu